Música Muito bem, meus queridos irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são os cumprimentos do Sermão em Cristo, Pastor Eliseu Dias. Eu falo aqui diretamente de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. Todos são bem-vindos ao clamor da meia-noite. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmos de número 91. E após a leitura do mesmo, nós estaremos clamando ao Senhor no clamor da meia-noite. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Dá-lhe aí abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Muito bem, meus queridos irmãos, após a chamada de oração. Nós estaremos entrando na presença de Deus, em oração, em clamor, em favor da nossa nação e em favor do nosso povo. Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando. Se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança. Alguém que se importa com você, vamos falar com Deus. É momento de oração. Excelentíssimo Deus maravilhoso e soberano Pai. Pai, nesta hora, nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença. Antes, Senhor, de tudo, eu peço a Tua permissão para que nós venhamos, Senhor, adentrar a Tua sacrosanta presença, Senhor. Adentrar, Senhor, aos átrios eternos, diante do Senhor, meu Pai, com a nossa humilde voz. Diante do Senhor, meu Pai, permita que a minha voz venha adentrar ao Teu trono a Tua santa majestade. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, nesta hora, Senhor, nós clamamos pelo Teu nome, invocamos, Senhor, o Teu nome, meu Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, e o nosso Deus, meu Pai, não está morto. Muito pelo contrário, o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus vivo, santo e poderoso. O Senhor enviou o Seu único Filho. Como diz a Tua Palavra no Evangelho de João, Segundo escreveu o São João, Deus enviou o Seu único Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, o Seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Senhor, nesta hora, nós estamos aqui, Senhor, em oração, nós estamos, Senhor, aqui à meia-noite, Senhor. Hoje já é um novo dia, Senhor, um novo dia que o Senhor nos permite nós adentrarmos, entrarmos, Senhor, já glorificando, já exaltando o Teu nome. Adentrarmos, Senhor, um novo mês, um mês de abril. Aleluia! Senhor, nós já Te glorificamos, Senhor, porque nós já entramos. Muitas pessoas irão dizer, meu Pai, que estão entrando o mês com o pé direito. Nós estamos entrando o mês, meu Pai, na Tua presença, é com os dois pés, tanto o esquerdo quanto o direito, o corpo inteiro, meu Pai, na Tua presença. Aleluia, Jesus! Senhor, nesta hora, pedimos, Senhor, que este mês, meu Pai, de abril, venha ser o mês, meu Pai, de vitória, de sucesso para a Tua igreja. Independentemente, Senhor, do que foi, meu Pai, o mês passado, o mês, Senhor, de luta, de prova, de tribulação, de angústia, de sofrimento, meu Pai, para muitas pessoas, para o Teu povo, para a Tua igreja. Mas, meu Deus, neste mês nós profetizamos, Senhor, que será o mês da nossa vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, neste momento, Senhor, nós invocamos o Teu nome, pedimos a Tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas ignorâncias, meu Pai, para que nós venhamos adentrar a Tua misericórdia, Senhor, venha, Senhor, nos alcançar, e para que nós venhamos adentrar, Senhor, diante do Senhor, e não sermos, Senhor, rejeitados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estende, meu Pai, as Tuas mãos, faz, meu Pai, a obra, o milagre acontecer, de fato e de verdade, porque o Senhor, meu Pai, é o Deus que faz, é o Senhor, é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, e nas Tuas mãos, Senhor, nós colocamos a nossa nação, nas Tuas mãos, Senhor, nós colocamos o nosso povo, nas Tuas mãos, Senhor, nós colocamos, Senhor, um povo sofrido, um povo, Senhor, que tem, meu Pai, enfrentado dificuldades, lutas, em várias e diversas áreas da vida, meu Pai, porque, meu Pai, o povo não quer saber do Senhor, o povo não quer saber, mesmo diante, Senhor, dessas lutas, dessas dificuldades, deste momento, Senhor, que é para o povo, se achegar dentro da Tua presença, se aproximar do Senhor, as pessoas, meu Pai, não tem feito caso, Senhor, mas eu peço que o Senhor, venha continuar, Senhor, despertando a cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, independente da crença, da religião, da cor, da raça, da posição social, o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai amado, despertar o Teu povo, despertar, Senhor, a nossa pátria, a nossa nação brasileira, Senhor, ao meu Pai, com sonhos, com revelações, do Teu Santo Espírito, meu Pai amado, nós sabemos, ó, meu Pai, temos convicção, meu Deus, que o Senhor está, meu Pai, no controle de todas as coisas, para muitas pessoas, já dizem, já afirmam, que fugiu do controle, já está fora do controle, já está fora do alcance humano, mas não está fora, meu Pai, do alcance do nosso Deus, vivo, santo e poderoso, Senhor, nesta hora, eu apresento, todos os meus irmãos, meu Pai, que estão neste propósito, de oração, que estão, Senhor, neste propósito, de clamor, de busca incessante, meu Pai, diante da Tua presença, para que os céus, meu Pai, venham ser abertos, e o Senhor, meu Pai, venha derramar as bênçãos, sobre o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, Senhor, nesta hora, nós invocamos, Senhor, o Teu nome, meu Pai, em favor, dos meus irmãos, meu Pai amado, que estão nos hospitais, que estão sendo hospitalizados, pessoas, meu Pai, que têm chegado diariamente, aos hospitais, aos hospitais de campanha, ah, meu Pai, às unidades de pronto atendimento, oh, meu Deus, e os profissionais da área de saúde, têm, às vezes, encontrado, meu Pai, dificuldade em atender, porque a demanda, meu Deus, tem sido grande, mas o Senhor, meu Pai, está no controle, o Senhor tem o poder, meu Pai, de alcançar, meu Deus, a cada um, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Senhor, visita, meu Pai, os nossos irmãos, meu Pai, idosos, visita, Senhor, as crianças, visita, Senhor, os jovens, visita, Senhor, os homens e mulheres, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que nesta hora, estão clamando pelo Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, dê ao Teu povo, Senhor, saúde, dê, Senhor, ao Teu povo, a prosperidade, a proteção divina, da parte do Senhor, para a vida deles, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, ó meu Deus, maravilhoso, Senhor, neste clamor, meu Pai, da meia-noite, nós podemos ver, Senhor, o Teu agir, meu Pai, de forma surpreendente, também sobrenatural, meu Pai, sendo manifesto, na vida dos meus irmãos, meu Pai, também na vida dos meus amados, que estão clamando conosco, que não tem, meu Pai, desprezado, meu Pai, este período de clamor, esse período, Senhor, de comunhão contigo, meu Pai, Senhor, meu Pai, que nesta hora, o Senhor venha, meu Pai, visitar a cada um, com a Tua misericórdia, com a Tua proteção, e também com o milagre, meu Deus. milagres estes, meu Pai, meu Pai, se esta pessoa está enferma, o Senhor venha curar, se esta pessoa está, meu Pai, oprimida, o Senhor venha libertar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, meu Pai, nós Te glorificamos, também, meu Pai, Te adoramos, meu Pai, porque temos certeza, que o Senhor está ouvindo, nosso clamor, a nossa oração, Oh, meu Pai Celestial, nesta hora de oração, meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor, em favor, meu Deus, dos Teus filhos. Nesta hora, Senhor, eu intercedo, Senhor, em favor, da nossa irmã Elaine, como também, Senhor, do nosso irmão José Messias, intercedemos, Senhor, também, meu Pai, pelo William, pelo Davi, e toda a família, meu Pai, dos Teus filhos. Senhor Jesus, nesta hora, nós intercedemos, também, Senhor, em favor, da vida do Teu servo, Pastor Luiz, e também, da Pastora Diva. Visita, Senhor, também, meu Pai, nosso irmão, Pastor Miguel, a missionária Sandra Mara. Senhor, visita, Senhor, nosso irmão Odair, visita, Senhor, a Jéssica, o Vitinho, a Ágata, e também, a Ingrid. Visita, Senhor, também, nesta hora, o Paulo, e também, a Sandra. Senhor, nesta hora, eu peço a Ti, que o Senhor, venha visitar, meu Pai, os Teus filhos, neste momento, de oração. Ó, Espírito da Verdade, Espírito Santo de Deus, visita, meu Pai, o Teu Filho. Ó, meu Pai amado, o Pastor Edilton Cândido, juntamente, com a nossa irmã, Maria de Fátima. Ó, meu Deus, visita, nossa irmã, missionária, a Elza, juntamente, meu Pai, com o Pastor Elias, visita, Senhor Lucas, visita, senhora missionária, Baronilha, visita, missionária, ó, meu Pai Isabel, visita, nosso irmão Antônio, Senhor, e visita, nesta hora, missionária de Onete, o Pastor Mário, a Leia, o Cauã, a Deise, a Jéssica, a Alice, o Messias, o Márcio, a Ana Paula, a Michele, a Dinalva, e toda a família. Senhor, visita, também, nesta hora, meu Deus, amado, de misericórdia, aleluias, Senhor, visita, a Mare, Senhor, visita o Lucas, visita a Laís, a Laone, o Pastor Marcelo, visita, Senhor, também, a Joaquina, Maria Claro, Elias, a Pietra, e também, Senhor, amado, a Pastora Priscila, Senhor, a minha esposa, Senhor, nesta hora, visita, Senhor, também, o Pastor Adir, visita, Senhor, a nossa irmã Elisete, o Elvis, o Elton, e também, a nossa irmã Isidora, e toda a família, Senhor, dos Teus filhos, neste momento. Senhor, visita, também, Senhor, amado, a nossa irmã Eliane, o Lucas e o Daniel, visita, Senhor, também, meu Pai, a nossa irmã Marilene, e toda a família, visita, a nossa irmã Vera, e toda a família, visita, Senhor, nosso irmão José, e toda a família, visita, Senhor, a nossa irmã Elenia, jovem Daniel, e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, neste momento, também, nós intercedemos, em favor, meu Pai, da Marcela, da Lorena, da Júlia, e toda a família, nós intercedemos, Senhor, em favor da nossa irmã Janete, e toda a família, da Sara Cáfaro, e toda a família, Senhor, intercedemos, Senhor, nesta hora, em favor da nossa irmã Soila, e toda a família, Senhor, nesta hora, nós intercedemos, Senhor, em favor, meu Pai, do Teu servo, nosso líder espiritual, o Bispo Josuel de Oliveira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, o Teu servo, visita a família do Teu servo, a Bispa Josi Almena, Pastor Lucas Almena, a Pastora Kessy, Evangelista Júnior, e também, Senhor, a Ludmilla, dê a eles, Senhor, a proteção divina, dê a eles, Senhor, ó meu Pai, a proteção da parte do Senhor Jesus Cristo, acoberta-os com Teu sangue, meu Pai, também eu peço que o Senhor venha visitar, meu Pai, os Teus servos, meu Pai, Pastor Zé Firino, e a Pastora Mariângela, Senhor, ali, meu Pai, na cidade de Dourados, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, Senhor, visita, Senhor, os Teus filhos neste momento, dá, Senhor, o livramento, envia, Senhor, a providência, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nesta hora também, nós buscamos pelo Senhor, aleluia, nós buscamos ao Senhor em favor, meu Pai, dos Teus filhos, meu Pai, que estão ali na IPCM, em Pontes Lacerda, Pastor Evanir Santos, juntamente com o Pastor José Carlos, meu Pai, e toda a família, e toda a membresia, meu Pai, da chama missionária, todos os pastores, todos os obreiros, todos os membros, Senhor, todos venham ser agraciados, e alcançados pelo Senhor, como também, Senhor, eu peço nesta hora, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, a IPCM, o povo de Deus, a membresia, lá na cidade, meu Deus de Jauruda, bem no estado do Mato Grosso, Senhor, visita, Senhor, ó meu Pai amado, a Diaconisa Samara Santos, com toda a sua família, com toda a membresia, com todos os obreiros, meu Pai, da Tua obra, também peço que o Senhor venha visitar, meu Deus, a Tua obra ali, a IPCM, meu Deus, ali na cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, Senhor, dê a proteção divina do Senhor, da parte do Senhor, para a vida, Senhor, dos Teus filhos, também, Senhor, nós intercedemos nesta hora, em favor da nossa irmã Aparecida Lopes, ela que pede oração, em favor dela, em favor da família dela, da casa dela, de todos que fazem parte, meu Pai, da família da Tua serva, o Senhor venha alcançar, o Senhor venha proteger, dar o grande livramento, da parte do Senhor, meu Pai, para a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó meu Deus maravilhoso, nesta hora de oração, nós intercedemos, meu Pai, em favor de todos os irmãos, meu Pai, que diariamente, tem deixado os Seus nomes, para a oração, Senhor, alcança-os de perto, de longe, alcança, Senhor, o Teu povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja, Senhor, o livramento, que haja, Senhor, proteção para esta casa, da parte do Senhor, meu Pai, para a vida deles, que haja, Senhor, meu Pai, milagres, milagres, meu Pai, venham acontecer, meu Pai, na vida dos Teus filhos, meu Pai, neste início de um novo dia, neste clamor, Senhor, da meia-noite, eu creio, eu confio, eu tenho fé, meu Pai, que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus tremendo, aleluia, louvado, engrandecido, meu Deus, é o Teu nome, meu Deus, Senhor, abençoa os meus irmãos de perto, abençoa os nossos irmãos de longe, meu Pai, independentemente, Senhor, da cidade, do Estado, meu Pai, também do país, independente também da crença, da denominação, a qual eles servem a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, alcança, dá, Senhor, a vitória, dá, Senhor, o livramento, eu peço a Ti que o Senhor venha acobertá-los com o Teu sangue, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, abençoa, Senhor, os Teus filhos, em nome de Jesus, nosso irmão Odair, meu Pai, que vai deixar a Sua participação, dentro de alguns instantes, como também, Senhor, o Teu servo, o pastor Edilton Cândido, que vai, Senhor, trazer uma reflexão, uma palavra dada do Senhor, meu Pai, diretamente do céu, para os nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha, Senhor, abençoar, venha, Senhor, estender, meu Pai, as Tuas mãos, venha, meu Pai, abrir as portas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos, como também confiamos, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, ó Espírito Santo da Verdade, Senhor, nesta hora, meu Pai, meu Deus amado, nós intercedemos, meu Pai, pela nossa irmã Elaine Ferreira, pelo nosso irmão José Messias, pelo Davi, pelo William, eles que pedem oração, meu Pai, em favor da saúde, como também da área financeira, financeira, e todas as áreas, também, Senhor, nós intercedemos, Senhor, pela criança José Paulo, meu Deus, Pinto Marques, para que o Senhor venha dar saúde, meu Pai, visita, Senhor, a nossa irmã Cleonice Marques, Senhor, visita, como também, Senhor, a nossa irmã Andréia Marques, visita, Senhor, também, meu Pai, ó meu Deus, dando, Senhor, vitória, meu Deus, coloca, Senhor, as Tuas mãos, meu Pai, na gestação, meu Pai, da Tua serva, a nossa irmã Andréia, visita, nosso irmão Ilha, visita, Senhor, o Samuel, visita, a Senhora Janete, a Sara, o Romeu, o Tiago, a Laura, o Bruno, em nome de Jesus Cristo, e toda a família, meu Pai, neste momento de oração, em que nós buscamos, e rogamos, Senhor, a Tua proteção, a graça do Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida, meu Pai, do Teu povo, de todo o Teu povo, que clama pelo Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos, como também, já desde já, Senhor, Te agradecemos, por tudo que o Senhor fez, e continua fazendo, e ainda fará, Senhor, no nosso meio, no meio do Teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui, em oração, em clamor, clamor da meia noite, onde o Senhor, nosso Deus, Ele está operando, está fazendo milagres, acontecerem, em nossas vidas, que Deus possa abençoar, aqui, nossa irmã, Aparecida Lopes, ela que, deixa aqui, o pedido de oração, em favor da família, Everton, Rezende, Viviane, Vivian, e esposo, Genésio, e filhos, Natanael, Davi, Vanessa, e esposo, Fernando, Paulo, Henrique, nós estaremos orando, queridos, em nome de Jesus Cristo, em favor de todos os nossos irmãos, que estão deixando seus nomes, para oração, ainda tem mais oração, ainda, nós vamos ter a oração do nosso irmão, Odair Oliveira, né, e depois nós vamos ter também a oração com o pastor Edilton, que também já está aqui programada, suas participações, aqui dentro do clamor da meia-noite, agora, neste momento, nós iremos acompanhar, é, o nosso querido irmão, Odair Oliveira, dando a sua participação aqui, no clamor da meia-noite, a paz do Senhor, irmão Odair, a linha está aberta, cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui que cumprimento a todos, é o irmão Odair, eu vim deixar uma palavra, para todos que estão, acompanhando, o clamor da meia-noite, Mateus capítulo 5, Jesus vendo, a multidão, subiu, a um monte, e, assentados, se aproximaram-se, dele, os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles, é o reino dos céus, bem-aventurados, os que choram, porque eles, serão consolados, bem-aventurados, os mansos, porque eles, herderão a terra, bem-aventurados, os que têm, fome, e sede de justiça, porque eles, serão fartos, bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles, alcançarão, misericórdia, bem-aventurados, os límpios, de coração, porque eles, verão, a Deus, bem-aventurados, os pacificadores, porque eles, serão, chamados, filhos de Deus, bem-aventurados, os que, sofrem, perseguição, por causa, da justiça, porque deles, é o reino, dos céus, bem-aventurados, sois vós, quando vós, injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem, todo o mal, contra vós, por, minha causa, exaltai, e alegrai-vos, porque é grande, o vosso galadão, nos céus, porque assim, perseguiram, os profetas, que foram, antes de vós, amém, meus irmãos, e agora, vamos orar, momento, de oração, de oração, glória a Deus, aleluia, glória, oh, meu Pai querido, criador do céu e da terra, nós viemos aqui, meu Pai, clamar ao Senhor, meu Pai, que o Senhor estenda a Tua mão, sobre todo o povo brasileiro, a todo o povo, a todos, que estão nos hospitais, meu Pai, passando por alguma doença, meu Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, meu Pai, nós viemos aqui, meu Pai, clamar ao Senhor, meu Pai, que o Senhor estenda a Tua mão, sobre todo esse povo, que estão passando por esse mal, meu Pai, que seja libertado, esse mal, que está afligindo o povo, de todo o mundo, meu Pai, oh, meu Pai amado, abençoe também, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, os idosos, meu Pai, as crianças, meu Pai, abençoe as pessoas de todas as idades, meu Pai, oh, meu Pai amado, abençoe também, meu Pai, que as pessoas que estão nos hospitais do câncer, meu Pai, tomando aquela quimioterapia, meu Pai, se tratando dessa leucemia, meu Pai, esse remédio forte, meu Pai, que desse organismo fraco, oh, meu Pai amado, dê a vitória a todos, meu Pai, oh, meu Deus querido, meu Pai amado, meu Pai, abençoe em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, apanhe a Tua mão, meu Pai, abençoe a todos, meu Deus, meus entes queridos, meu Pai, as famílias, meu Pai, que estão em casa, meu Pai, que não estão podendo sair para a rua, meu Pai, que estão saindo de pouco em pouco, meu Pai, a vez saiu, meu Pai, para não sair todos, para não pegar o mal, que estão afligindo a todos, meu Pai, oh, meu Deus querido, não deixa faltar os alimentos na casa de cada um, meu Pai, não deixa faltar o pão, meu Pai, oh, meu Deus amado, purifica a todos, meu Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, meu Pai, nós agradecemos, meu Pai, oh, meu Pai querido, dê a força, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e graças a Deus, amém, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite de sono, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. e graças a Deus, muito bem, meus queridos irmãos, vocês acompanharam aí, nosso irmão, Odair Oliveira, trazendo aí, uma palavra, e também, orando com todos os irmãos, que estão acompanhando aqui, o clamor da meia noite, agora, neste exato momento, nós iremos acompanhar, diretamente, do Santo Altar de Deus, da Igreja Pentecostal, chama missionária, do bairro Coronel Tunin, nosso querido irmão, pastor Edilton Cândido, trazendo, uma meditação, para o meu, para o nosso coração, neste início, de um novo dia, após esta chamada, pastor Edilton Cândido, com todos vocês. ouça agora, a palavra do pastor, uma mensagem, que pode mudar, a sua vida. Glória a Deus, aleluia, quero cumprimentar, a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, onde falo, diretamente, aqui, na nossa Igreja Pentecostal, chama missionária, do bairro Coronel Tunin, estou diretamente, aqui do altar, nesta noite, quero deixar uma reflexão, aqui, que está em Jeremias, 18, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te, e desce a casa do oleiro, e lá, farei, ouvir, as minhas palavras, desci, a casa do oleiro, eis, que, ele estava fazendo, as suas mãos, sobre as rodas, como, o vaso, que ele fazia, de barro, se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele, outro vaso, conforme, o que, pareceu bem, aos seus olhos, versículo de número 6, diz assim, não poderei eu fazer, de vós, como, fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis, que, como, o barro, na mão do oleiro, assim, sois vós, na minha mão, ó casa, de Israel, querida igreja do Senhor, nesta noite, uma breve meditação, desta palavra, sobre tudo, que está acontecendo, em todas as nações, nas nossas vidas, é a hora, de nós, descermos, a casa do oleiro, e ver, o que Deus, está querendo, com cada um de nós, Deus, Deus ordenou a Jeremias, que fosse até a casa do oleiro, e observasse, e ali, ele falaria com ele, então, é hora, de nós, descermos, a casa do oleiro, observar, saber o que Deus, quer conosco, ele quer, algo diferente, com nós, ele está falando, com, aqui, com o povo, dele, de Israel, nós somos esse povo, ele quer, algo diferente, tudo isso, que está acontecendo, é uma lição, vamos aprender, vamos descer, a casa do oleiro, porque a palavra de Deus, está dizendo, que aquele vaso, quebrou, sobre as mãos do oleiro, o que esse vaso, o vaso que quebrou, ele poderia, bem jogar fora, descartar, mas o nosso Deus, ele não descarta, ele escolheu você, ele escolheu a mim, ele nos leva, nessa noite, nessa reflexão, a nós descermos, na casa do oleiro, porque ele está dizendo, poderei eu fazer, de vós, como fez este oleiro, o oleiro, pegou aquele, mesmo material, que tinha quebrado, e consertou, e se tornou, lindo, maravilhoso, então, porque, ali quebrou, nas mãos do oleiro, aquele vaso, quebrou nas mãos, está nas mãos, todos os dias, nós, nós quebramos, o nosso elo com Deus, nós pecamos, somos pecadores, mas nós temos que reconhecer, os nossos pecados, igreja, é hora de nós, arrependermos, é hora de nós, chegar na presença, de Deus, Deus está amassando barro, Deus está chamando você, para um conserto, com ele, Deus está chamando, toda a igreja dele, para um conserto, para prestar atenção, descer na casa do oleiro, descer na presença, de Deus, é hora de orar mais, de buscar mais, de clamar, é hora, meus amados, não é hora de nós, olharmos para um lado, para o outro, é hora de nós, irmos para a presença, de Deus, olhar para Deus, não olhar Deus de longe, mais se de perto, chegar perto, adorar, amar a Deus, é hora de nós, começarmos, a fazer coisas, diferentes, porque, quando ele fala, com Jeremia, ele diz para Jeremias, você, está vendo Jeremias, eu posso, fazer, com vós, da mesma maneira, que o oleiro, fez, com, este barro, porque, porque, quando você, quebra comigo, o elo, e você se arrepende, você está nas minhas mãos, se você quiser, eu conserto você, conforme o seu coração, é isso que Deus quer, que nós, amados irmãos, muitas vezes, nós pregamos a palavra de Deus, mas, o que eu quero dizer, é que nós temos, que nos arrepender, nós temos, que mudar, tem que mudar, os nossos planos, querer a Deus, depois, olhar as coisas, sem, procurar o reino do céu, e a justiça, e as demais coisas, serão acrescentadas, o nosso propósito, não pode ser, um propósito fajuto, mas, tem que ser, um propósito original, de vida com Deus, ele requer de nós, uma mudança, nos nossos planos, converter os nossos, maus caminhos, Deus quer de nós, é isso, igreja do Senhor, não sei se o mundo, entendeu, tudo que está acontecendo, é Deus, bradando, chamando o povo, a um arrependimento, para que as pessoas, venham se converter, o que é que se converter, mudar, dos seus maus caminhos, os seus planos, os planos de Deus, ele não falha, então, nós temos que querer, o plano de Deus, para a nossa vida, nós temos que, mudarmos, porque, Jesus Cristo, ele nos ama, ele enviou, Deus enviou, o seu único filho, por nós, morreu por nós, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade, é a vida, ninguém vai ao pai, se não por Jesus, vamos nos arrepender, vamos nos voltar, para Deus, não tem outra saída, a nossa saída, é nos arrependermos, porque, aquele que não arrepender, ele pode ter certeza absoluta, que as coisas, não vão ficar muito bonita, para o lado dele, mas, aquele que se arrepender, descer a casa do oleiro, dizer, pai, eu necessito do Senhor, eu necessito de ti, pai, por isso, igreja do Senhor, é a hora de nós olharmos, o caminho que estamos andando, para onde estamos indo, porque o Senhor Jesus, nos chama nesta noite, para descermos a casa do oleiro, arrepender, de tudo que nós temos praticado, as nossas práticas, aquilo que nós temos emprestado, para o mal, agora nós temos que nos arrepender, e fazer por herança, para o bem, é isso que Deus nos chama, nessa noite, amém, fique com esta palavra, é hora de nós arrependermos, é hora de nós deixarmos, tudo nas mãos do oleiro, porque Ele, conserta, tudo que está quebrado, tudo que aconteceu na sua vida, tudo que aconteceu de errado, coloca nas mãos de Deus, nessa noite, e Ele vai consertar tudo, amém, fique com esta palavra, em nome de Jesus, depois da chamada de oração, nós vamos fazer uma oração, nesta noite, agradecer a Deus, por esta, palavra, Neste momento, você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso numa cela, saiba que existe, uma esperança, alguém que se importa, com você, vamos falar com Deus, é momento de oração, com o pastor, Edilto Quêntido, Senhor Deus, e eterno e maravilhoso Pai, neste momento, meu Deus, aqui diretamente do altar, da igreja pentecostal, chama a missionária, eu levanto as minhas mãos, nesta noite, e peço permissão, para o Senhor, para entrar na sua presença, ao Pai, e agradecendo ao Senhor, por esta palavra, maravilhosa, que o Senhor, nos concedeu, nesta noite, onde o Senhor, nos chama o arrependimento, para que nós venhamos, mudar os nossos caminhos, Pai, descer na casa do oleiro, descer na sua presença, aproveitar, meu Deus, esses dias, que estamos, Senhor, com essas condições, Pai, para que nós venhamos, Senhor, glorificar mais e mais, e mais o Seu nome, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, eu oro por pessoa, que está enferma, nesta hora, meu Pai, eu clamo pela nossa nação brasileira, pessoas que estão internadas, pessoas que estão, Senhor, com problemas, Senhor, no rio, no fígado, no baço, no coração, pessoas que estão enfermas, com esta enfermidade, Senhor, chamada, Senhor, coronavírus, mas, meu Deus, nós estamos aqui, nesta noite, repreendendo, esta enfermidade maligna, nós estamos repreendendo, meu Pai querido, esta enfermidade, esta enfermidade, meu Pai, que tem atingido todas as nações, esta enfermidade maléfica, meu Deus, aqui no Brasil, ela já caiu por terra, então, meu Deus, que ela venha cair por terra, todos os lugares, em todos os lugares, meu Deus, aonde esta enfermidade, esse vir maldito, Pai, ele seja estirpado, da face da terra, em nome de Jesus, nós repreendemos, este mal, nesta noite, porque o Senhor, meu Deus, tem dado autoridade, para os seus profetas, para profetizar a vitória, nesta nação, e em todas as nações, meu Deus, neste momento, meu Pai, eu quero apresentar, meu Deus, essa pessoa, que tem, tendo medo, Senhor, muitas pessoas, o Espírito Santo de Deus, do Senhor, que não se engana, muitas pessoas, tendo medo de morrer, meu Pai, mesmo que esteja morto, crendo no Senhor, viverá, mesmo que esteja morto, crendo no Senhor, Pai, terá a vida eterna, o viver, para nós, Pai, é Cristo, e o morrer, para nós, é ganho, como Paulo disse, então, meu Deus, nesta noite, o Senhor, toma cada um, pela tua mão direita, nesta noite, dando a vitória, e dando a vitória, e dando a vitória, Pai, em nome, de Jesus, amém, e graças a Deus, fiquem com Deus, e fiquem na paz, do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, está aí, a participação, do nosso querido, pastor, Edilton Cândido, aí, participando, conosco, aqui, do clamor, da meia-noite, diretamente, do Santo Altar, de Deus, da Igreja Pentecostal, chama missionária, do bairro, Coronel Antonino, que Deus, abençoe, a todos os nossos queridos irmãos, que estão interagindo, que estão aqui, conosco, através deste áudio, de oração, lembrando a todos os queridos irmãos, que, logo após, alguns minutos, já vai estar disponível, este áudio, de oração, em nosso canal, no Youtube, você vai acessar, o Youtube, e vai digitar, Pastor Eliseu Dias, e lá, você vai encontrar, muitos áudios, de oração, vídeos, de pregação, de louvor, para edificação, da sua vida espiritual, então, eu convido você, para dar uma passadinha, lá no nosso canal, para que você, venha deixar o seu like, inscrever, e também, ativar o sininho, para que você, venha receber, as notificações, dos nossos vídeos, e áudios, de oração, que nós estamos, colocando aqui, no canal, Pastor Eliseu Dias, que Deus abençoe, meus irmãos, hoje, já é um novo dia, né, hoje, é dia 1º, de abril, do ano de 2020, desejo a todos vocês, um excelente mês, de abril, recheado, de muitas bênçãos, de muitas vitórias, que o Senhor, venha te surpreender, que o Senhor, venha, te abençoar, grandiosamente, copiosamente, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo, meus queridos irmãos, eu vou ficando, por aqui, lembrando a todos, que ao meio dia, nós estaremos de volta, com o clamor do meio dia, clamor do meio dia, onde nós estaremos, novamente, clamando, ao nosso Deus, em favor da nossa nação, em favor do nosso povo, e você é o meu convidado especial, você é o meu convidado de honra, para estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor, comigo, ao meio dia, que Deus abençoe a todos vocês, a que despede de todos vocês, o Senhor, Mãe Cristo, pastor Eliseu Dias, diretamente, aqui de Campo Grande, capital do estado, do Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil, para todo mundo, para todos aqueles, que estão, clamando, ao Senhor, juntamente conosco, que Deus abençoe, eu aguardo você, no clamor do meio dia, hoje, nesta, quarta-feira, a partir, então, do meio dia, nós estaremos de volta, conto com você, você tem um compromisso, marcado com Deus, para estar orando comigo, então, ao meio dia, que Deus abençoe, fiquem todos com Deus, bom descanso, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer, o seu rosto, sobre ti, e ele, tenha misericórdia, de ti, e ele faça, levantar o seu rosto, sobre ti, e ele, te ter a paz, fiquem todos, na paz, do Senhor Jesus, Deus abençoe, 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 Obrigado.